O que você sabia sobre o passado dele? Só que ele tinha matado uma pessoa na Bahia. Isso ele contava? Não, a família, né? O que ele contava sobre isso? Depois que ele matou a primeira vez na vida dele, a vida dele nunca mais foi a mesma, né? Vocês falavam sobre isso? Ele falou uma vez só pra mim, né? O que ele te contou exatamente? Não falou sobre o homicídio, só falou que se arrependia. E você chegou a ficar com receio de estar junto com uma pessoa que tinha cometido um crime? Não, porque assim, eu achava que ele já tinha pago pelo que ele fez e ele era uma pessoa muito gente boa. E por que vocês se separaram? Ele disse que ia embora. Por quê? Ele ia embora pelo que eu te falei, que estavam espalhando foto dele. Se ele não tivesse sendo procurado pela polícia, vocês estariam juntos ainda? Sim, estaria sim. Eu não ouvi um desentendimento entre vocês? Não, não, não. Não ouvi. E quanto tempo faz que vocês não vivem juntos? É que a gente não se vê, essas coisas, desde quando ele saiu. Na terça-feira e no outro dia... Terça-feira? Na terça-feira e na quarta, de terça pra quarta aconteceu essa tragédia. E ele não deu mais notícia. É justo dizer que você é mulher dele? Não sei. Sei. Não mais? Não sei. Aí começou a chegar a mensagem, ele falou, não, isso aí é mentira. Não acredita não, porque isso aí é a polícia que tá atrás de mim, então eles querem me incriminar mais pra poder, né? E você acreditou mesmo? Acreditei, não tinha desconfiado, né? Porque eu tinha vindo dia 24 pra cá, então eu retornei pra lá no dia 28, entendeu? A gente sempre tem essa besteira de acreditar, confiar, né? E aí, quando foi na semana passada, começaram a chegar a foto, né? De novo, dizendo. E aí ele pegou e disse que ia embora. Ele estava com medo dos vizinhos reconhecerem ele, né? E chamar a polícia pra ele. Aí chorou bastante, chorou muito, muito, muito. E me abraçou. E aí ele foi embora. Isso faz quanto tempo? Foi na terça-feira, antes da tragédia acontecer. E quando ele chorava, ele dizia o quê? Ele falou assim, olha, se você não me quiser mais, eu vou te entender. Mas não arrumar padrasto pra criar a minha filha, é o que eu te peço. Porque eu bem sei a desgraça que é conviver com o padrasto. Ainda falou, e se eu estiver longe e souber que você arrumou o padrasto pra ela, eu venho e te tomo ela. Hoje você deve estar refletindo muito, né? Sobre os atos que ele cometeu, sobre tudo que você viveu com ele e tentando encontrar respostas. Sim. Você tem pensado sobre isso? Tenho bastante. E tipo, uma decepção muito grande, Cabrinho. Eu não sei o que aconteceu, não sei. Quando ele sofreu o assistente no pé, depois a gente foi pra igreja e Deus falou pra ele, sabe? É que tinha um plano na vida dele e que queria usar muito ele, né? A presença do Senhor. E que pra isso, pra Deus mudar ele, pra ele mudar, ia ser necessário Deus tocar na estrutura dele. Mas eu não sei qual é essa estrutura, né? E Deus falou que quando todos não estivessem dando nada por ele mais, ele ia mostrar que Deus era Deus na vida dele. Você o considera uma pessoa religiosa? Assim, eu considero que ele tem uma fé muito grande. Em que ele acredita exatamente? Deus, Jesus. A ele tem sido atribuídos cultos satânicos? Isso. Isso é verdadeiro? Não acredito. O que você sabe sobre isso? Não, nada. Não tem, Cabrinho. Não tem. Eu relatei que quando a gente, quando ele tava com falta de emprego, né? Quando acontecia alguma coisa que entristeceu o nosso coração, sabe? Sempre íamos orar, ele sempre teve fé em Deus. Fala-se de um livro que ele estaria levando na mochila? Você já ouviu falar disso, né? Porque esse livro ele encontrou pela estrada. Porque lá em casa não tinha livro. O único livro que tinha era a Bíblia, né? Não era de ter... Livro... Não era de ter livro satânico. E como é que você recebeu esses assassinatos atribuídos a ele? Fiquei em choque. Minha cabeça adormeceu, minhas mãos quis encolher, meu corpo todo adormeceu. Por que o Lázaro mata? Não só, ele pode explicar. Qual é a sua resposta pra isso? Ou qual a sua desconfiança, a sua suspeita? Não sei. Muita tentação do inimigo, né? Porque o inimigo veio pra matar, roubar e destruir, né? Então eu acho que... É isso. Mas também ao mesmo tempo fica cômodo, né? Atribuir a forças malignas os atos que são dele. Uhum. Não é? Você não pensa assim? E ele dizia que estava preparado pra nova vida. Ia fazer curso. Antes dele... Antes, quando ele era pequeno, ele dizia que o sonho dele era ser policial. Pra você, ele é responsável por tudo isso? Mas ele tem que assumir a responsabilidade dele? Sim. Porque como explicar pras vítimas que a responsabilidade não é dele, mas sim de possíveis entidades que teriam tomado a mente dele, né? Afinal de contas, quem cometeu os atos... Foi ele? Não, eu não... Não teria como explicar. Pra eles, né? Você acha que existe perdão pro Lázaro? Sim. Não tem... Aquele pecado que Deus não perdoa, né? Mento, isso tá passando. Só que assim, a família... Já a família dos pessoal, das vítimas, né? Não... Não sei. Aí é Deus e eles.